Quem a meu lado estes passos caminhou? Este beijo em meu rosto, quem beijou? A mão que afaga minha mão Este sorriso que não vejo De onde vem? Quem foi que me voltou? Vem de outro tempo bem longe que eu esqueci A ternura que nunca mereci Quem foste tu Presença e pranto Eu nunca fui amado tanto Estás aqui Momento antigo Estás comigo Se não te importa ser lembrada Se não te importa ser amada Amor amigo Fica a meu lado Sempre Amor 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 am Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de doirado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão do morro do solgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol a claridade Forra o meu barracão, sinto saudade Da mulher bomba rola que voou Nossas roupas comuns dependuradas na corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco Mas a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha, o luar E o violão A lua furando nos day Com açúcar, com afeto, fiz teu doce predileto pra você parar em casa. Claro que... Com seu terno mais bonito, você sai e não acredito quando diz que não se atrasa. Você disse que é operário, vai em busca do salário, pra poder me sustentar. Fala o quê? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina, pra você comemorar. Sei lá o quê. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. E ficar olhando as saias, de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem a noite, mais um copo. Sei que alegre, mas não tropo, você vai querer cantar. Na caixinha, um novo amigo, vai bater um samba antigo, pra você rememorar. Quando a noite, enfim, me cansa, você vem feito criança, pra chorar o meu perdão. Qual é o quê? Diz pra não ficar sentida, diz que vai mudar de vida, pra agradar meu coração. E eu lhe ver assim, cansado, maltrapilho e maltratado. Ainda quis me aborrecer. Hum, quase o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato, e abro os meus braços pra você. Logo vou esquentar seu prato, Pra você, eu guardei um amor infinito. Pra você, procurei um lugar mais bonito. Pra você, eu sonhei o meu sonho de paz. Para você, eu sonhei o meu sonho de paz. Para você, eu soube muito. Para você, eu sunterei demais. Demais, demais. Se você não voltar O que faço da vida? Já nem sei procurar A alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Tchau 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 A tarde Quando de volta da serra Com os pés sujinhos de terra Vem a cabocla passar As flores Vêm pra beira do caminho Pra ver aquele jeitinho Que ela tem de caminhar E quando ela na rede adormece E o seio moreno esquece De na camisa ocultar As rolas As rolas também morenas Cobrem-lhe o colo de penas Pra ela se agasalhar Na noite dos seus cabelos Os grampos São feitos de pirilampos Que as estrelas querem chegar E as águas dos rios Que vão passando Fitam seus olhos Pensando Que já chegaram ao mar Com ela Dorme toda a natureza Emudece a correnteza Dorme o céu todo apagado Somente com o nome dela na boca Pensando nesta caboca Ficam com a boca acordada E a toda a natureza Mesmo noills Vamos lá Vamos lá E a commentary Ah, quem me dera ir-me contigo agora. Há um horizonte firme, comum, embora. Há quem me dera amar-te sem mais ciúmes, de alguém em algum lugar, que nem presume-se. Há quem me dera ver-te sempre ao meu lado. Sem precisar dizer-te jamais. Cuidado. Há quem me dera ter-te como um lugar, plantado num chão verde, para eu morar-te. Há quem me dera ter-te, morar-te, até morir-te. Há quem me dera ter-te. Música Oh, tristeza. Me desculpa. Estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia. Vamos viajar. Vamos indo de carona, na garupa leve do vento macio, que vem caminhando, desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que julguei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia. Anda. Se prepara. Traz uma cantiga. Vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia. Dançam nossa valsa pelo céu que um dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia. Me ajude. Vou colher avencas, lírios, rosas, tálias pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia. Pois nós voltaremos numa estrela guia, no clarão de lua, quando serenar. Ou, talvez até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo paio, no alazão da noite, cujo nome é raio, raio de luar. . . . . A CIDADE NO BRASIL Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada, passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer. Que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente. Quanto mais ando, mais estou perto de você. Se em vez de noite fosse dia, e o sol brilhasse, e a poesia em vez de triste, fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu viste ao longo dessa estrada uma outra sombra a me seguir. Mas a verdade... É que a cidade ficou longe... Ficou longe na cidade e se deixou o meu bem querer. E eu vou sozinho... Sem carinho... Vou caminhando o meu caminho... Vou caminhando... Com vontade de morrer. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. No seu vestido decotado, cheirando o aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, como há muito tempo não se ousava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança, que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. E o mundo compreendeu, e o dia amanheceu. Nasceu em paz. 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 Eu, assim tão só. E eu preciso aprender a ser só. Poder dormir sem sentir teu calor. A ver que foi só um sonho e passou. Ah, o amor, quando é demais, ao fim dar leva a paz. Me entreguei sem pensar e a saudade existe. Se vem, é tão triste. Vem, meus olhos choram à falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo. Que eu morro pensando no nosso amor. Assim tão só. Mais com a sorte. Que eu morro mesmo. Agora com a sorte. É muito rápido. E acho que é tão fácil. Meu coração até lá. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão, e cabe bem direitinho dentro do meu coração. Maria, Maria, de olhos claros, cor do dia, como os de Nosso Senhor, deu por vê-los tão de perto, fiquei sequinho de amor. Maria, no dia, minha querida, em que juntinhos na vida, nós dois nos quisermos bem. A noite em nosso cantinho, hei de chamar-te baixinho, não hás de ouvir mais ninguém. Maria, Maria. Maria, era o nome que eu dizia, quando aprendi a falar. Da avózinha, coitadinha, que eu não canso de chorar. Maria, e quando eu morar contigo, tu hás de ver que perigo que isso vai ser. Vai nascer todos os dias, uma porção de Marias, de olhinhos da cor dos teus. Maria, Maria. 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 As suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se eu pudesse buscar Se eu soubesse Onde está seu amor Você Um dia há de chegar Quando eu não sei Você vai Procurar onde eu estiver Sem amor Sem você As suas mãos Onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Onde está o seu carinho? A CIDADE NO BRASIL